Música Então vamos começar aqui a nossa aventura. A gente está aqui disponibilizando dois botes, outras tralhas, motor de popa, motor elétrico, mala, combustível, tubos de vara. Iremos nada mais que percorrer 640 quilômetros até Caracaraí. Chegando lá, entraremos num barco e assim a gente começa a descer o Rio Branco. Então vamos lá, vamos pegar a estrada e tem muita coisa boa para a gente estar mostrando aí no começo dessa aventura. Valeu! Música Música Depois de 352 quilômetros andados já de Maraus, uma parada especial agora. Estamos em cima da linha do Equador, Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Vamos agora andar mais ou menos mais 3, 4 horas para chegarmos ao nosso ponto de partida no Acari, já no Rio Branco. Depois de mais ou menos 650 quilômetros de Manaus e mais ou menos 10 horas de carro, chegamos finalmente ao fim da primeira etapa da nossa aventura aqui no Rio Branco. Vocês podem ver ali ao fundo a ponte do Rio Branco, um rio com água mais clara. E é onde a gente vai entrar aqui no barco, o Taba, que é onde vai ser nossa casa aí dos próximos 7 dias. Então fique aí um pouco com a imagem do Rio Branco e a primeira etapa da viagem se encontrou encerrado. Agora vamos partir para a estrada de água, que é o mais interessante. Estamos na entrada do Rio Itapará, que passando pelo Rio Branco, em Roraima, lado esquerdo o Rio Branco. Estamos agora sentindo a entrada do Rio Itapará. Estrada do Rio Branco e a passando pelo Rio Branco. Montando pelo Rio Branco. Quero ver que o bicho eu não sei se13. Nenhum. Olha que o bicho eu não sei. Esse é grande, esse é grande Aí, garoto, beleza, beijo do papai 5 quilos e pouco Beleza, coisa linda do papai Aí, mais um belo tucunaré aqui do Itapará Aí, é isso aí Belo tucuna, Itapará Tomando linha Começou a luta Opa Esse é grande, meia grande Eita porra Entrou um bonito na minha, hein Entrou um grande na minha também Eita parceiro, é bonito É bonito Eita porra, esse é grande Que parceiro Olha esse monstro, rapaz O peixe tá entrando aqui, esse tucunaré é grande Opa Rapaz, ele levou, foi meu peso, levou, foi tudo, cara Eita porra, ele levou a minha balança que tá na boca dele Olha na boca dele Olha o monstro Olha o monstro Acho que o tucunaré é grande, os dois Olha lá, olha lá, olha lá Aí Agora Quilo de longe Que isso, mano? Aí Sete quilos Sete quilos de peixe Que é o açuzão Do Itapará Sete quilos Deixa eu girar ele aqui Vai ficar bonito Olha lá Deixa eu girar Essa é a imaginação O que é isso?